Olá galera, tudo bem com vocês? Quero lhes desejar um bom dia porque nesse momento são exatamente 7 horas da manhã, 2 de setembro de 2019 Olha a chuva aí novamente, esse ano ainda não tive a oportunidade de plantar nenhuma hortinha aqui no meu quintal Porque eu não tenho a cobertura, estou até com as telhas ali para fazer a cobertura, mas ainda não fiz Porque é só chuva, só chuva, é uma maravilha a chuva aqui, que coisa mais maravilhosa Meus peixes aqui aumentaram muito, está reproduzindo demais, quer uma rotação de água Então olha só, 2 de setembro, chuva, janeiro para cá, só água, não teve seca, não teve nada Está aí Vamos ver se para daqui a um mês mais ou menos para a gente plantar uma hortinha Mas está aí, Deus é quem sabe de todas as coisas O que eu desejo é que essa chuva chegue logo na nossa Amazônia Amazônia, né? E Centro-Oeste aí também, onde tem muita queimada, Mato Grosso, Minas Gerais, Goiás, Tocantins Nossa, Tocantins é uma queimada que eu vou descontar, do Centro-Oeste é o estado que tem mais queimadas É, então a gente está orando aí para que Deus coloque um ventinho aqui, soprando para lá um pouquinho dessa água também Para apagar as queimadas, né? É, a queimada está afetando muito, muito Então está aí É muita chuva, muita água Um forte abraço, deixa aí o seu joinha se você gostou Se não gostou, deixa É, que não gostou também, né? O deslike E está aí, vamos lá É, inscreva no nosso canal E até o próximo vídeo, tá ok? Aplausos